Deputada, e você? Você ganhou ou perdeu apoio e eleitores com o seu rompimento com o bolsonarismo? A gente vai ver isso, Caio, na próxima eleição, mas nas redes eu perdi, perdi bastante seguidores por conta desse rompimento com o presidente da República, até porque eu luto judô, o presidente e seus filhos lutam briga de rua, então eu luto com regras, eu não extrapolo as regras, eu não infrinjo leis, eu não infrinjo a moralidade, eu não infrinjo a legalidade. A gente precisa criar aí uma hashtag, Beatriz Assórdida, e vou para o ataque com essa vaga, Bia Assórdida, Bia Assórdida, Bia Kissi Assórdida, uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sacasmo, viu? Todo mundo sacas...